Boa tarde a todos, a começar por dar as boas-vindas a este deputado em inglês, agradecer o convite que nos foi interessado pelo Espósito do Governo do Sul, por nos associarmos a esta iniciativa, a registrar com agrado as presenças que temos, não são minhas, mas simplesmente são boas, e dizer que, uma vez que me deram a oportunidade de fazer uma breve intervenção, e começar por agradecer a presença do professor Castro Faldas, dizer que é para nós um honra, um estímulo, contar toda a sua presença, por tudo o que representa em termos de acadêmicos e profissionais, para o Governo de Carreira, penso que é de conhecimento de todos. Felicito a escola, na pessoa do seu diretor, o professor Rogério, por resultados alcançados no âmbito da educação deste mestrado, pois sempre para nós um importante mais bonita para tudo que pode vir a propiciar, quer o procedimento dos estudos aos atuais alunos, que é a possibilidade do regresso à escola, àqueles que já estão no mercado de trabalho, ou se apresenta para nós. Essa é uma vertente em que existe um debate deste nosso país, estou-me a referir completamente à questão da aprendizagem ao longo da vida, porque é algo que é muito necessário nessa área, normalmente não conheço os cursos e poucos são aqueles que regressam à escola. E este mestrado não constitui mais um dos 7 ou 5 mil cursos que existem no país, constitui para mim uma oportunidade importante, na medida em que, de outra forma, os residentes, portanto as pessoas que estão no mercado de trabalho, não poderiam ter a oportunidade de frequentar novos cursos. Para além disso, constitui também um marco histórico, na medida em que, a partir desta data, a Escola Superior de Saúde passa a conferir o grau máximo que é possível aproveitar no âmbito dos institutos portugueses que é uma estrada. Sem prejuízo de virem ser identificadas novas áreas de formação, ajudando o tratamento do bem-estar. E, portanto, não me queremos alongar muito mais, e, como já estou a dizer, que é muito importante mais valer, até para as economias de escala que podem vir a propiciar o nome do Instituto, uma vez que o código já existe, existe muito importante, porque tem muitos docentes com elevado nível de formação nesta área. é importante mais valer, na medida em que conseguimos algumas sinergias. E, apesar de que não somos muitos, que, felizmente, ainda todos estamos a trabalhar, que sei que as expectativas foram todas presentadas na conferência que segue, do que terminar a minha intervenção, com o desejo de que o início das cursos seja um sucesso, e, portanto, a seguir a isto, por exemplo, tem algumas proposições nesta área. Boa tarde. Boas tardes a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa ao professor, que desinterfere o vice-presidente do Instituto de Politécnico de Verge, e ao professor Castro Caldas, do Universidade da Salação da Universidade de Católica. Quero, igualmente, cumprimentar os estudantes do curso de mestrado em enfermagem e saúde comunitária, aos professores da área de especialização em enfermagem e saúde comunitária, logicamente, também, aos docentes do Departamento de Saúde e, também, àqueles que estão conosco, enquanto docentes do Instituto de Politécnico de Verge. Em nome da Direção da Escola de Verge de Saúde do Instituto de Politécnico de Verge, quero dar, formalmente, as boas-vindas a estes enfermeiros, e, neste caso, a estes estudantes do curso de mestrado, porque vão, efetivamente, iniciar um novo percurso da sua formação profissional. Para nós, é um motivo de grande orgulho tê-lo entre nós, principalmente, se considerarmos que este mestrado tem características muito especiais, adaptadas a enfermeiros que já tinham uma formação especializada na área da enfermagem comunitária, e que lhes foi proporcionada a oportunidade àqueles que tinham frequentado os CSs em enfermagem comunitária, ou as pós-licenciaturas em enfermagem comunitária, de estarem entre nós e de, efetivamente, darem continuidade a este seu percurso profissional. A Escola Superior de Saúde, ao longo dos vários anos, esta é, efetivamente, uma das áreas em que tem, claramente, apostado. Tem sido uma área onde nós, quer pelos CSs, quer pelos pós-licenciaturas, em termos de áreas de especialização, e quer até pela liberação que temos com as instituições de saúde, nomeadamente ao nível da área de saúde comunitária, que temos desenvolvido um trabalho de parceria com e para a comunidade. Quero também deixar aqui, claramente, neste momento, uma palavra de reconhecimento e de apreço para que os colegas que têm trabalhado mais diretamente com a área da enfermagem comunitária, e a todos eles que têm trabalhado nas pós-licenciaturas e nos CSs, porque, efetivamente, é através do seu trabalho em prol, na concepção destes cursos de especialização e também no seu planeamento e pondo-os claramente em marcha, que, efetivamente, se tem vindo a dar um contorno mais visível a esta área de especialização nesta escola. Devo dizer também que o excelente trabalho de envolvimento que os colegas têm vindo a desenvolver com as instituições com quem trabalhamos na zona de influência da Escola Superior de Saúde e do próprio Instituto Politécnico de Veja têm sido determinantes para o nosso reconhecimento. Para além disso, devo dizer que, nesta etapa que estamos hoje formalmente a iniciar, gostaria de reforçar-me no facto de estarmos numa etapa marcante em termos de percurso profissional. Como todos nós sabemos, esta metapologicamente de formação, de desenvolvimento profissional, é um processo que queremos ou não. É um processo com características pessoais, contínuas, sistemáticas, e que faz parte do nosso crescimento ao longo da vida. E acreditamos que este espaço vai ser efetivamente um espaço que permita às pessoas ter, dar o seu, esta formação pode dar o seu contributo em termos do seu desenvolvimento profissional e também, por não dizer o pessoal, diremos que a renovação, a exploração das instituições de saúde ao longo destes anos têm sido sujeitas e a necessidade de acompanharmos os tempos exigem que cada de nós se continue a atualizar e a fazer todo um percurso de aprendizagem ao longo da vida. E isto para, efetivamente, evidenciarmos competências que são ajustáveis aos desafios da profissão e aos desafios da evolução dos próprios tempos. Diremos que a formação, e desejamos inteiramente que esta formação seja um fenómeno que, fazendo parte da vossa vida enquanto formados e, por não dizer, da vida de uma enfermeira, possa, numa ligação muito estreita à prática e às atividades cotidianas, contribuir para o vosso crescimento e também para o desenvolvimento do saber em formagem. É por isso que estamos hoje aqui iniciando este processo e esperamos que ele seja um importante contributo para a construção do que é ser uma enfermeira e uma enfermagem em saúde comunitária. E isso, para nós, é claro, é muito importante. Gostaria agora também de passar, vamos ter hoje, num momento, uma conferência de honra com o nosso convidado, que é o professor Castro Caldas. Muito obrigado pelas palavras simpáticas e muito obrigado também pelo convite para estar aqui. Me agradeço à escola este convite, que, naturalmente, eu acho que tem que ver do esforço para que responder às solicitações que têm a fazer das instituições que eu considero em ligas e, portanto, as pessoas que eu acho que as escolas de enfermagem, sobretudo depois das pessoas, dos docentes passarem pela gestão de colo e ficam a fazer parte de uma família que me interessa, que vivem, que o meu empenho é que a sua vida vai ter uma transformação em que tem algum bom sentido no respectivo de cuidar das pessoas mais do que outros interesses que estão acima de cuidar das pessoas não nos interessam tanto. Portanto, esforço bastante para que o instituto faça passar amensado nos bons cuidados de saúde e de forma de o fazer. e, portanto, vamos neste momento já com quatro produtores feitos pela Universidade. Temos três já entregues também para fazer, portanto, juntamente a questão que está a correr muito bem na área da farmácia, um instituto que foi fundado em 2004, portanto, tem uma curta via de existência. Já formou, já formou, de facto, muitos profissionais de saúde e é esse o nosso empenho a crescer e desenvolver-nos para ter um local de relevo na formação no meu país. Já tenho conta, com muito gosto, venho aqui a falar convosco e trazer-vos a fim de três ou quatro temas relacionados com alguma coisa que eu não sei se gostou já a preocupar por ela, portanto, por ser utilizador, que tem a ver com a unidade avançada, mas que tenha alguma responsabilidade porque a Ação General se não me convidou para consultor na área de educação de aula e, portanto, é isso que eu concluí um pouco mais. Portanto, eu diria que nós podemos chamar isto de liberdade com curiosidade que é o que a nossa área nos interessa. e, portanto,